Compartas do creme. Fomos lixados, meu. Fomos ultramados. Quatro dias enfiados num alpendre de cimento, com uma caravana de dois metros quadrados. Hoje temos com os poesangados. Para eles perceberem que sem nós na casa não há nada. O corpo. Ai, que doixo. Não sei o que é que vai ter sido por cá. Ter uma boa partida para o Pedro. Para o Pedro? Pois o Pedro nem pode entrar aqui. Mas estes gajos vão aprender. Quem é a responsão da tribo. Eu tenho que fazer as camas. Eu achava que tinha sido o Pedro de Bingasa. Mas agora acho que foi uma falta. Eu perdi o salão. É uma falta. Juro por tudo. Após aqui mil euros. Como sabem, as regras da minha casa são para cumprir. E em vários momentos não foram cumpridas. Durante as próximas 24 horas vão perder o acesso à água quente. Quando se faz pedidos muitas vezes não aparecem. Quem é que tem sido mais solícitos? O Miguel. A Tânia. O Kennedy. Está sempre ali batido. O Nuno. Esses quatro. A parte que a mim me deixa triste é vocês não terem valorizado o facto de eu ter feito a bandeja para vocês. E terem escolhido as pessoas que não ajudaram. Eu corri a esta casa quatro vezes para vir cá adianto buscar roupa assar, sapatos. Podes dizer isso as vezes quiseres. É a mesma coisa. Foste no primeiro dia, mas portanto não foste mais. Eu não me lembrei. Só fuma, amor. Não vou lá para fora. A Sara foi posta ali e eu fui a primeira pessoa e a única a correr para o quarto para ir buscar roupa de verão, roupa de inverno, um biquíni e pele a tomar banho. Mais do que uma vez eu meti o conhecimento e disse que eu sei que estou a cobrar as regras. Estou-me a cagar para cobrar as regras para lhe dar um beijo e um abraço. E a sensação também é minha, também me vou levar com água fria. Portanto, eu tenho todo o direito de estar assim. E tens razão. Se eu lhe vou dizer na cara, não. Ela que faz as imagens em casa se quiser. Eu genuinamente gosto de ter pelos nas pernas. Não gostavas de namorar? De namorar? Sim. Achas que é por causa dos meus pelos? Não. Se eu tivesse com alguém que não quisesse estar comigo por causa dos meus pelos, eu preferia não estar com essa pessoa. Tu já és masculina e ajudava-te a pegar um bocadinho mais feminino. Aplausos